E depois de anunciar uma revisão nos programas de ajuda ao desenvolvimento da Palestina, a União Europeia afirmou nesta terça-feira que os pagamentos vão poder ser retomados. A União Europeia autorizou a continuidade dos programas de ajuda ao desenvolvimento para os palestinos depois de verificar que estes fundos não são desviados para beneficiar o movimento Hamas. A decisão foi anunciada pelo vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis. que acrescentou que foi comprovado que o sistema de controle implementado funcionou e, como resultado, os pagamentos aos beneficiários palestinos vão continuar sem atrasos. Estes fundos também vão beneficiar a Agência das Nações Unidas para os Refugiados. De acordo com a União Europeia, a ajuda é equivalente a mais de R$ 1 bilhão para a autoridade palestina e o pagamento de salários de funcionários públicos. Dombrovskis acrescentou que, em relação aos projetos que não podem ser implementados no momento devido ao conflito, os recursos vão ser realocados para a ajuda humanitária ou desenvolvimento na região. Apesar disso, a comissão vai implementar ressalvas ainda mais rígidas para os novos projetos. Apesar disso, a comissão vai implementar ressalvas ainda mais rígidas para a ajuda humanitária ou para a ajuda humanitária ou para a ajuda humanitária. Apesar disso, a comissão vai implementar ressalvas ainda mais rígidas para a ajuda humanitária ou para a ajuda humanitária ou para a ajuda humanitária.